Música Salve salve galera, aqui quem fala 13 lives e no vídeo de hoje estou trazendo mais um update do Smoke Snakes Que é a versão 3.0.2, tivemos algumas melhorias aí, tanto no shader do boneco quanto no shader do mapa Também tivemos a implementação de uma interação com o cavalo, que ficou muito legal, vou mostrar pra vocês já já Também foi adicionado a mecânica nova no recuo da arma Eu vou estar entrando aqui no laboratório primeiramente Pra mostrar pra vocês como é que ficou o novo shader Shader não, a nova interação Aqui no laboratório não foi implementado o recuo, o novo recuo ainda Aqui ainda está do jeito que estava anteriormente Ali em cima não mudou nada, só sumiu o jipezinho ali, eu acho que ele deve, os desenvolvedores devem estar fazendo a interação Nós temos o nosso cavalo, nós temos o nosso cavalo aqui, já mostro pra vocês Lembra quando a gente olhava pra baixo, a gente olhava pra baixo, os braços ficavam bugadaços Então isso foi corrigido, o que foi feito pra corrigir? Foi adicionado um novo objeto, então as mãos é um objeto diferente do boneco Então é como se o boneco, digamos assim, vamos olhar aqui a cabeça do cavalo, certo? Aqui o cavalo em si é um objeto E a cabeça do cavalo seria um outro objeto aqui em cima E ele estaria fazendo os movimentos A gente como jogador não vê, mas dentro da programação Lá do programa, digamos que é assim que funciona Então aqui a gente não vê que tem um braço em cima da nossa cabeça Até se a gente olhar, ó, lá, ó, tá vendo? Na direita Ó, até isso aí é um bugzinho que tem que ser corrigido aí Fica a dica pros nossos desenvolvedores aí Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente consegue bugar aqui, ó Como é que eu buguei? Tem hora que eu bugo os negócios, eu nem sei como, tio Ó, aqui, ó Ó, tá vendo? Ali, ó, na frente, ó Ó Essa é a sombra do objeto que tá em cima da cabeça Do boneco, que seria as mãos e a arma Ó Até quando você pega a granada, ó O boneco ainda fica com as mãos pra baixo, ó Porque a interação das mãos Ela tá naquela sombra ali, ó Tá vendo, ó Não dá pra ver muito bem Acabou os ganados Como é que pega a faca? Aqui, ó Ó, tá vendo, ó Quando o boneco tá parado A sombra que tá individual não funciona Não é que não funciona Não foi programado, ó Então, ó O carinha tá se movimentando O objeto de cima também Aí funciona Ó, quer ver, ó Vamos ver se a gente consegue lá, ó Ó lá, ó Tá vendo, ó Ali em cima Ó É o objeto trabalhando individualmente, ó Mas a sombra de baixo não Não tá interligada ainda Então isso aí é uma coisinha que tem que fixar Agora vamos mandar de cavalo, rapaz Vamos mandar de cavalo Aqui a pistolita aqui, então Ainda aquele mesmo esquema da Aqui a mão já ficou mais aderente à arma Só que na pistola ela ainda continua muito Parece que o cara tá segurando na pontinha Eu acho que dá pra melhorar isso aí também Então, você pode usar Aperta aí, velho Pode andar de cavalo, rapaz Deus do livro Ó, o cavalo até pula já, ó Ó A animação, ó Cavalo fazendo a vortinha Vorta pra cá E olha só que legal Você pode Cavalo corre Com você em cima Por enquanto o recoil ainda tá Normal Mas segundo o desenvolvedor O recoil vai ser Aumentado, né Quando você tiver dentro do cavalo E segunda dica A dica não A sugestão das galera, hein Provavelmente o boneco vai segurar a arma Com uma mão, né E a outra mão vai ficar nas rédeas aqui Então você pode olhar pra trás Tá bem legal, velho Nossa Mano, eu tenho Tô com esperança nesse joguinho Vai ficar show de bola, mano Dá pra não subir aqui, ó Gariba abaixo Pra lá não tem nada Eita, o cavalo caiu aqui, velho E eu vou tá saindo pro menu agora Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Os shaders Dentro do mapa Que são as texturas aí Que vão ser implementadas Dentro do Do jogo Nas Nas construções E etc Não é uma textura Final, tá É só um teste aí E Não tá 100% ainda Mas ficou muito legal, cara Já ficou muito bacana Bom, coletivemos Uns probleminhas técnicos aqui O mouse não queria A setinha do mouse não queria Aparecer Fica aí o feedback pro desenvolvedor Quando você sai do mapa laboratório A seta do mouse desaparece Você não tem como Mexer nos outros menos Vou entrar aqui no mapa Que está online No village Village Pra lançar pra vocês Os shaders Fala, clã Voltamos aqui Tivemos uns probleminhas Técnicos Né Não tava querendo entrar no mapa Nós entramos Aqui agora Vou tá mostrando aí Pra vocês As texturas Das construções Olha só que legal Que ficou Não está otimizada Tá Tá bem cru Aqui até Tem uns errozinhos Mas olha só Como é que já Deu uma outra cara Pro joguinho Véi Ó Deu uma outra cara Aqui ó Iluminação na arma Ó As sombras já vai passando Ó Tá vendo? Conforme vai passando O mouse A sensibilidade Tá Como? Cala Tem uns prédios Que dá pra você Passar por dentro Ó Que eu pus Essa daqui MP40 Tá Ficou falando Com certeza Agora MP40 Já ficou bem Melhor Olha que da hora Ficou aqui dentro Véi Ficou da hora Ó Iluminação Ah Cadê? Cadê? Pistola Não Aqui a pistola Já ficou Com uma pegada Melhor Véi Mas dá pra melhorar Ainda Ó Guarda a pistola Ainda tá Tá daquele jeito Moço Deita uma granada De pino Como é que eu pego A faca aqui Véi Será que eu tenho Que gastar? Gente Aí Eu acho Aqui Aqui vai dar pra ver Tá vendo Aqui parece que o carinha Tá pelado O carinha tá pelado Não parece que ele tá pelado Ó Tá vendo Aqui ó Ó lá Ó a mão Ó a mão Aqui fica melhor Aqui fica melhor Dá pra ver melhor Ó Aqui ó Ó do que eu tava falando Ó ali aparece os dois Ó Tenta olhar pra cá Os dois objetos Aparecem Aí quando você tá parado Aí quando você tá parado Apenas o objeto que tá em cima Funciona E o recorre Lembra que o recorre Quando eu atirei lá Com a Thompson Tava bem Bem doido Agora já Já tá menos Ó Mas ainda dá pra Ainda dá pra Dar uma melhoradinha Eu não sei como é que tá In game ainda No PV Digamos assim No PVP mesmo Talvez se diminuir Um pouco O efeito do flash Da arma O recorre Da arma Tá indo pra cima Geralmente o recorre Quando você Nos jogos A arma Vai subindo E aqui Ela vai descendo Então o recorre Daqui você tem que Puxando O mouse Pra cima Ó Ih Acabou a munição O da pistola Ainda não foi arrumado Mas esse é a Icla A novidade de hoje É essa E Eu vejo vocês No próximo update Cara Eu quero muito Trazer um gameplay Desse jogo Mas tá difícil Eu ia reunir Galera Pra jogar Mas eu prometo Que daqui uns dias A gente vai conseguir Reunir Eita porra A gente vai conseguir Reunir a galera Pra gente Poder Tá mostrando um pouquinho Do gameplay Beleza É isso aí então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E a gente se vê No próximo update Fui Tchau 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 Tchau